Taquara Mata Azul O sol que sobe a serra, iluminando o vale e brilha no sorriso das crianças Eu vi, ah, eu vi os passarinhos lavando as asas Nas cachoeiras e cascatas, foi tudo infância e coração E aí, me desdobrei em natureza, pra contemplar essa beleza Na poesia da canção Taquara Mata Azul E a lua no mirante e os grilos cantantes salve a luz de Jorge e Oxalá Ouvir, ah, eu vi o ancião contando histórias São páginas vivas na memória Do povo humilde do lugar E aí, 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 pro vai quem quer, tô indo agora E os vegetais, gotas de aurora Vai ligar cima de a lua Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tacuaru, céu, tacuaru sol, tacuaru sul Taquara Mata Azul Taquara o céu, Taquara o sol, Taquara o sul Taquara Mata Azul Taquara o sul